Oi pessoal, nós somos do Biquíni Caladão, nós já estamos aqui na Fundição Congresso, o show é dia 17, mas nós já chegamos aqui hoje a quinta-feira e a gente está aproveitando para nos dormir aqui, inclusive, esperar vocês calmamente chegarem, a festa vai ser maravilhosa e olha, não deixe de comparecer, o biquíni e o trajeiro, eu garanto uma coisa, vocês vão estar cansados de tanto cantar.